Olhe pro alto e veja que Jesus ressuscitou pra que você pudesse dizer Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que vejo Com seus olhos fechados, diga isso pra ele E de manhã Que for eu não seja o que ver Matisse e abençoe quem tá do seu lado, diga isso pra pessoa E a luz vem Que a gente possa ser a bênção do Senhor sobre a tua vida Sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença, o teu poder, seja liberto Diga Jesus! Seja meu desejo Que sejas o teu universo Que sejas o teu universo E a luz vem A luz vem A luz vem Obrigado.